Habeas corpus é garantia constitucional e instrumento legal que a justiça concede em favor de quem alega ter sofrido ou poder vir a sofrer supressão de liberdade por parte dessa mesma justiça. Trata-se, habeas corpus, de uma expressão em latim que significa que tenhas o teu corpo, ou seja, que tenhas o teu corpo de volta, que tenhas a tua liberdade de volta. Bem, apesar de todas as tramóias da presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, para impedir a discussão do habeas corpus do ex-presidente Lula, o STF finalmente deu o passo necessário para conceder esse habeas corpus ao ex-presidente e isso deve ocorrer nos próximos dias. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania, que milite politicamente e militar politicamente a partir deste canal do YouTube, é você se inscrever nesse canal, se já não estiver inscrito, e curtir e compartilhar o vídeo, porque você curtindo e compartilhando este e todos os outros nossos vídeos, você aumenta a possibilidade de que ele seja visto por mais pessoas e mais pessoas saibam de coisas que nós dizemos aqui que a grande mídia não quer que sejam ditas. E vamos ao vídeo. A novela se alonga desnecessariamente, como toda novela da Globo, e essa é uma novela da Globo. Na verdade, essa novela da Globo mais parece um filme de terror. Vamos fazer uma pequena digressão. Se o Lula for preso, a Globo pode arrogar para si o mérito por esse feito de prender o líder popular mais importante da história, o feito criminoso, vamos deixar bem claro. Porque o processo todo do Triplex, ele nasceu de uma reportagem do jornal O Globo, de 7 de dezembro de 2014. A Globo transformou uma reportagem sobre o Triplex, que o Lula teria um Triplex num apartamento no Guarujá, coisa que ele nunca teve, era uma suspeita da Globo, que a emissora, ela conseguiu fazer com que o Ministério Público abrisse uma investigação desse caso, depois conseguiu fazer com que esse mesmo Ministério Público enviasse o caso à Justiça, depois a Globo conseguiu fazer com que a Justiça condenasse o ex-presidente em duas instâncias, sem a existência de uma, uma só prova. O fato, porém, é que a pressão cresceu muito sobre o STF, porque há um temor generalizado no país, entre a Ordem dos Advogados do Brasil, entre até o empresariado, as pessoas que pensam a própria classe política, está muito preocupada com o que pode acontecer no Brasil, se o ex-presidente Lula for preso, porque essa crise, ela vai mudar de patamar. Por isso, o jornal O Globo, de sexta-feira, trouxe uma boa notícia, que a ministra Carmen Lúcia, chamada carinhosamente no Supremo de Carminha, essa ministra, ela aceitou finalmente negociar e aceitou que, se algum ministro trouxer o assunto ao plenário, ela aceita que o assunto seja pautado. A Carmen Lúcia aceitou desde que ela não tivesse que recuar. alguém trouxesse o assunto e ela aceitaria. Muito bem, o ministro Edson Fachin, que é o relator do habeas corpus de Lula, ele iria cumprir essa missão. Mas Fachin também não quer ceder, não quer recuar da decisão anterior. Pensava-se que já não haveria mais o que fazer, quando, na última quinta-feira, o ministro Marco Aurélio Melo, ele tomou uma decisão que muda todo esse jogo. Marco Aurélio suspendeu a ordem de prisão a uma delegada que foi acusada por crimes, inclusive correlatos aos crimes que são atribuídos à Lula, de ter recebido vantagens, usando a autoridade do cargo, e ela foi condenada em segunda instância e houve uma tentativa de decretar a prisão dela e a defesa dela recorreu ao Supremo. O caso caiu na mão do ministro Marco Aurélio Melo, que é um garantista, ou seja, é um magistrado que preza o Estado de Direito, e ele deu o habeas corpus a essa pessoa. O que é que acontece diante disso? Esse assunto desse habeas corpus a essa delegada, ele vai ser discutido pelo plenário, e ao ser discutido pelo plenário, por todos os ministros do STF, se for mantida a decisão do Marco Aurélio Melo pela maioria dos ministros, a decisão beneficia o presidente Lula e ele vai, e a corte vai ter, o Supremo vai ter que conceder a Lula também o habeas corpus preventivo para que ele não seja preso. O advogado do ex-presidente Lula no Supremo, o ex-ministro do próprio Supremo, Sepúlveda Pertence, gostou muito dessa decisão, ele a considerou altamente positiva, e declarou, agora o assunto vai ser discutido em profundidade e com serenidade, porque ele sabe que a tendência da corte, como foi dito muitas vezes aqui no blog da Cidadania, a tendência da corte é não permitir que as pessoas continuem sendo presas por condenação em segunda instância, porque isso contraria a Constituição Federal. Bom, minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção. Música